Fala aí galera, tudo bem? Bora falar de gorduras? Vamos ver então as diferenças entre as saturadas, insaturadas e trans. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Ah, também compartilha ele com todos os seus amigos, tá bom? Apesar das gorduras assumirem muitas vezes o papel de vilã da nossa saúde, são muito importantes para a nossa vida, mas claro, na dose certa. As gorduras insaturadas. Bom, elas são consideradas gorduras do bem. Em geral, as gorduras insaturadas elevam o colesterol considerado bom, o HDL, e diminuem o considerado ruim, LDL. Pra você que não assistiu a nossa aula de colesterol, eu vou deixar aqui no card desse vídeo. Sendo associadas a um menor risco de doenças cardiovasculares. Essas gorduras são frequentemente encontradas nos alimentos de origem vegetal. Elas são divididas em duas categorias, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. As monoinsaturadas possuem apenas uma ligação dupla de carbono. Elas são fonte de ômega 9, que é produzido pelo corpo, e está presente em alimentos como azeite de oliva, azeitona, abacate, açaí, óleo de canola e diversos outros. As poliinsaturadas, por sua vez, possuem mais de uma ligação dupla de carbono. E incluem os ácidos graxos do tipo ômega 3 e ômega 6, que não são produzidos pelo corpo. E devido sua importância para a saúde, devem ser consumidos através de alimentos. Elas se apresentam em estado líquido quando estão em temperatura ambiente, mas se solidificam se refrigeradas. Vamos relembrar o porquê que elas estão em estado líquido? Bom, você lembra da nossa aula de lipídios? Nós falamos que as gorduras insaturadas, por possuírem ligação dupla, formam uma dobra na cadeia. E por conta disso, formam um empacotamento mais frouxo. Elas não conseguem ficar tão próximas umas das outras. Ou seja, não ficam tão densas, tão sólidas. E, portanto, ficam líquidas. Nós podemos adquirir gorduras insaturadas quando ingerirmos alimentos como amêndoa, azeite de oliva, óleo de canola e de milho, castanha do Pará, semente de linhaça, truta e salmão. As gorduras trans são originadas por meio de processos industriais, chamados de hidrogenação, em que os óleos vegetais, ou seja, aqueles que são encontrados em estado líquido, né, que nós acabamos de falar, são transformados em gorduras sólidas quando estão em temperatura ambiente, tendo como principal objetivo desse processo dar consistência e melhorar o sabor dos alimentos processados, além de prolongar a validade dos produtos. Podemos encontrar gorduras trans em alguns tipos de alimentos industrializados, como margarinas, massas, pães, bolos, tortas, biscoitos recheados, sorvetes, salgadinhos de pacote, batata frita, frituras comercializadas, molhos prontos para a salada, pipoca de microondas e alimentos de restaurantes fast foods. Ingerir excessivamente essas gorduras pode alterar os níveis de colesterol no organismo. Vários estudos apontam uma associação do consumo da gordura trans com diversas doenças, principalmente cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa. A gordura trans é avaliada como a pior dentre todas as gorduras. Inclusive, por esse motivo, ela foi banida em diversos países, países, como a Dinamarca, e está praticamente eliminada na Europa Ocidental. E como fica a situação da gordura trans no Brasil? Bom, a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é que seja consumida o mínimo possível. Desde 2003, o órgão tornou obrigatória a informação no rótulo dos produtos da quantidade de gordura trans dos alimentos comercializados. Gorduras saturadas. Elas aparecem em estado sólido ou semissólido à temperatura ambiente e são encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como as carnes, leite e derivados. Antes, havia um consenso a respeito dos males que a gordura saturada pode causar. Hoje, o tema é controverso. Pesquisas diversas têm demonstrado que não há uma relação direta entre o consumo de algumas gorduras saturadas e problemas como as doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Como vimos nas aulas de lipídio, colesterol e agora nessa sobre a diferença de gorduras saturadas, insaturadas e trans, as gorduras são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, mas devemos nos atentar sempre para respeitar as quantidades certas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo ou enviar para o meu Instagram, que é o arroba Juni Tomás. Um beijão, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho